Música Quem quiser saber quem sou Olha para o céu azul E grita junto comigo Hoje, na posse das novas diretorias da Associação Gaúcha de Avicultura E do Sindicato da Indústria de Produtos Avícolas do Estado No triênio 2017 a 2020 Sob a liderança de Nestor Freiberg E eu tenho a honra e o Brasil de receber Eduardo Santos, que é o player da Associação e do Sindicato Eduardo, um momento de celebração Mas o setor passou, o ano passado, uma dificuldade com o milho E esse ano com notícias desagradáveis Mas o setor é tão forte, tão unido, que supera todas essas barreiras É, nós tivemos um ano de 2016 que realmente foi preocupante Mexer um pouco com a estrutura, com a plataforma de produção e atendimento de mercado do setor Em detrimento ao preço elevadíssimo do milho Agora, em 2017, o setor vinha se recuperando O preço do grão estabilizando E nós tivemos aí também um risco na nossa imagem Que foi um arranhão na nossa imagem Com a operação carne fraca Mas que nós já estamos recuperando Já retomamos mercados importantíssimos Graças a ação eficiente do Ministério da Agricultura Da BPA E aí foi, houve uma ação direcionada para resolver Antes que desse alguma catástrofe Agora, com a gestão do presidente Nestor Para o exercício de 2017 a 2020 Nós vamos continuar o nosso trabalho Atendendo as áreas estratégicas e específicas da agricultura Para o desenvolvimento E vamos intensificar algumas ações Incentivar o consumo dos nossos produtos A carne de frango e seus derivados Ovos e seus derivados Vamos promover esses setores Para que cada vez mais a gente consiga Manter o nosso patamar de participação no mercado externo Hoje exportando para mais de 160 países E agregando valor aos nossos produtos A agricultura de corte hoje está presente Em torno de 250 municípios do Rio Grande do Sul Gerando atividade e divisas para esses municípios Movimentando a cadeia econômica Movimentando E a produção de ovos também Ela vem se desenvolvendo Aumentando a tecnologia no seu produto Trazendo ovos em líquido Ovo em pó Ovos com tempero Em embalagens de caixinhas tipo tetrapaque Tudo isso o setor vem agregando valor Para também trilhar um caminho Como hoje trilha a agricultura de corte E o mundo está de olho na proteína O mundo está de olho na proteína É um momento de celebração E nós estamos vendo algumas pessoas aqui Como o Evaldo Isso aí cheira mais exportação É, nós estamos trabalhando realmente para isso Existe uma grande procura pela carne de frango E ovos produzidos no Brasil Até porque nós somos um país livre de influência viária Que tem dizimado plantéis mundo afora E nós temos garantido o nosso estado sanitário Então com isso A gente vai mantendo a preferência pelo nosso produto Tanto no mercado interno quanto no mercado externo E ampliando cada vez a participação em novos mercados Então existe um caminho promissor para o setor Claro que cada um, cada membro da cadeia produtiva Desde o produtor até a agroindústria Tem que fazer o seu papel Nas medidas de biossegurança Nas medidas de sanidade Para que a gente possa manter o Brasil Com esse estado sanitário Que nos permite atingir diversos mercados E aliado a isso tudo ainda A qualidade da nossa mão de obra A qualidade do nosso produto E a disponibilidade de matéria-prima Grãos A diversidade de grãos O empenho e o empreendedorismo que nós precisamos Eduardo, tu como player Tem uma preocupação muito grande Com a agenda do setor Eu gostaria que tu falasse Sobre esse grande evento que vai acontecer Nós estamos hoje celebrando a posse Mas logo em seguida Já tem um grande evento em Gramar É, nós como representantes Da Organização Mundial da Indústria e Produção de Ovos Que tem sede em Londres E congrega mais de 70 países Nós estamos inserindo o Brasil Nessa movimentação toda internacional De valorizar a proteína ovo E com isso, aliado também A nossa coordenação ao projeto Ovos RS O nosso apoio nas ações Da Associação Brasileira de Proteína Animal Aliado a tudo isso Nós vamos estar fazendo um trabalho Para impulsionar esse setor De produção de ovos Através de uma conferência Que nós vamos realizar em Gramado Trazendo assuntos estratégicos Para o segmento Com palestrantes vindos de outros países O próprio presidente da Organização Mundial Da Indústria e Produção de Ovos Vai estar conosco Os três dias Vem palestrantes com temas estratégicos Inovadores dos Estados Unidos Holanda Colômbia Então nós vamos ter um momento realmente estratégico Ok Parabéns, sucesso, vida longa E que sirvam as façanhas Da Asgaves e Parques E da TV Asgaves e Parques De modelo a toda a terra Obrigado E vamos juntos aí Construir um futuro cada vez melhor E mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Deus é gaúcho Deus, porimambo Foi maragato Ou foi ximambo Querência amada Meu céu de anil E aí